Fala aí, beleza? É com enorme prazer que venho lhe apresentar o método Lydian Mode. Este método é essencial para a sua improvisação, pois você vai conseguir um domínio de braço incrível e também aplicar a sonoridade do modo Lydian. Logo no início do método, eu falo sobre a parte de harmonia, a sua estrutura, ou seja, a teoria envolvida dentro do modo Lydian. Para o primeiro grau, Lá menor com sétima no segundo, Si menor com sétima no terceiro, pois essa teoria vai lhe ajudar a criar harmonias na intenção Lydian. No decorrer do método, você vai encontrar várias possibilidades de aplicação do modo Lydian e também vai abrir a sua inspiração para as suas composições. Então é isso aí, se você está interessado em adquirir esse método, na descrição do vídeo você encontra o link de pagamento. Tanto pague seguro, se você está aqui no Brasil, ou Paypal, se você mora fora do Brasil. Espero que você se divirta muito com esse método, da mesma forma que me diverti quando eu criei pra você. Então é isso aí, vamos aprender guitarra sem enrolação.